Durante o percurso teremos várias bicheiras aí pra vocês Copinho de água sempre no rio Jogou copinho no chão, vai ter que voltar pra buscar e vai atrasar o rio Abrimos então o contagem regressiva 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 1, 2, 3, 2, 1, vai Bora, bora Caramba, muita gente, mano Caramba, muita gente, gente Caramba, muita gente Caramba, muita gente Obrigado.